Qual que é o segredo, então, pro relacionamento saudável, cara? É entender que o homem e a mulher têm propósitos semelhantes, é isso? Complementares? Porque não vai ser tudo igualzinho também, não, né? E nem precisa ser. Os propósitos não precisam ser os mesmos. Pro relacionamento ser saudável, você precisa ter respeito e honestidade. E eu coloco sempre nessa ordem. Primeiro respeito e depois honestidade. Se faltar respeito, não existe nenhum relacionamento. E aí a gente não está falando só de relacionamento amoroso, qualquer relacionamento. E honestidade é o quê? Se você é sincero com a pessoa e diz que o seu propósito é diferente do dela e ela aceita ser o seu suporte emocional dentro dessa vida, está tudo bem. Então, se tem honestidade e respeito, você tem um segredo pro relacionamento saudável. Independente das diferenças sociais, econômicas e tudo, né? Exatamente. Independente de qualquer diferença. Qualquer relação onde exista honestidade entre todas as partes, e mais uma vez, a gente não fala só de relacionamento afetivo, está tudo certo. Mas se existe alguma coisa ali que uma das partes não pode saber, então esse relacionamento tem alguma coisa pra dar errado. E aí Tchau, tchau.